Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War. E depois do nosso último vídeo sobre o game, onde a gente foi falar de um outro assunto, a gente conseguiu juntar os fatos e as peças para a gente chegar na nossa teoria final sobre a morte e ressurreição de Kratos. Vocês estão preparados? Vamos lá que eu estou empolgado para esse vídeo. Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. E sim, eu estou de óculos, gravo pouco de óculos, só que dessa vez eu estou com um novo óculos, eu achei que eu fiquei meio velho com ele, com cara de nerd. O que vocês acharam? Ficou bom ou ruim? Sem zoação hein? No nosso último vídeo de God of War, se você ainda não assistiu a playlist disponível para você num card aqui em cima e também na descrição, a gente falou sobre o defeito do Mjolnir, sobre como os anões criaram ele e a possibilidade do Loki do futuro já estar no jogo. E foi durante essa história que a gente descobriu que o Brok, o anão, ele já morreu e reviveu, reviveu, através do rio das almas da mitologia nórdica. Essa revelação está no material oficial da Santa Mônica, as páginas perdidas da mitologia nórdica. Confere esse último vídeo que ele está muito legal e isso está explicado nos detalhes lá para vocês. Então foi através dessa velha nova descoberta que a nossa interpretação sobre o mural final, a morte e ressurreição do Kratos, mudou quase tudo. Eu digo velha nova descoberta porque o The Lost Pages of the North Myth, as páginas perdidas da mitologia nórdica, é um material que antecede o primeiro God of War, para explicar mais sobre o universo do jogo dentro da mitologia nórdica. Então se durante a forja do Mjolnir e do Leviathan, o Brok foi picado várias vezes por uma aranha, que pode ser ou não o Loki do futuro, ele morreu e o seu irmão, o Sindri, desesperado, levou ele até esse rio das almas da mitologia nórdica para revivê-lo, o mesmo pode acontecer com o Kratos. Bom, vocês já sabem que o Kratos está amaldiçoado a andar sobre a terra até o final dos dias. Não dos seus dias, dos dias do universo, porque ele não é nem capaz de morrer pelas suas próprias mãos. Isso a gente pôde testemunhar no God of War 1 e no God of War 3. Só que a gente já viu que o Kratos pode ir para o inferno sim, ele foi para o inferno da mitologia grega e voltou. Então ele é capaz de morrer, acessar o submundo e de uma coisa a gente tem certeza, ele vai voltar para continuar cumprindo a profecia, sua maldição. E no universo de God of War, agora a gente sabe que a morte está meio descontrolada, as almas não estão indo para onde elas devem ir. Uma por conta da maldição das Valkírias, que elas não estão conseguindo desempenhar a sua função, inclusive no God of War 1 de mitologia nórdica, a gente consegue liberar elas e fica subentendido que elas devem um favor para o Kratos. Para quem não sabe, na mitologia nórdica, as Valkírias são responsáveis para levar os guerreiros que morrem em batalha para Valhalla, que é um lugar de honra para esses guerreiros. A gente viu na mitologia grega e na mitologia nórdica, o Kratos citou também o fato dele conseguir mudar o seu destino. O Kratos pode sim mudar o seu destino, mas ele não vai ser capaz de mudar o destino do Atreus e a gente já vai chegar nesse ponto. Agora a gente já liga o fato de morrer em batalha, morrer com honra, o Thor batendo na porta da casa do Kratos. Em quase todos os jogos da franquia de God of War tem aquele esquema do Kratos perder os seus poderes, que é a história se conectando num fator de gameplay para depois ele recuperar esses poderes. Por exemplo, no God of War 2, a gente perde os nossos poderes depois que a gente morre para o Zeus e depois a gente joga recuperando esses poderes e ficando ainda mais forte. Que não teria muito sentido a gente começar e continuar overpowered, cheio de poder no jogo. Fora que o Kratos no final do jogo ele se aceitou, ele aceitou as suas marcas, o seu passado, só que o Kratos ainda não aceita ser um deus, desempenhar o papel de um deus, de um verdadeiro deus. Isso a gente viu claramente no jogo com o Atreus, dele ficar até doente por ele não saber que ele é um deus e não desempenhar esse papel. Então eu acredito que nesse God of War o Kratos não usou 100% do seu poder por conta disso. E o Kratos quer evitar inclusive essa maldição, esse ciclo de pai mata filho. O Kratos sabe que isso é uma maldição de sangue, que está desde a mitologia grega, com Cronos, Zeus, o próprio Kratos e agora o Atreus. Inclusive na tradução do tema principal de God of War que vocês estão ouvindo agora, eu já trouxe essa tradução para vocês e fala lá também sobre essa maldição de sangue. Agora voltando para o painel, para a imagem de Otunheim, que é o fator principal que nos liga a essa teoria. No livro é dito que o Kratos não se reconheceu imediatamente naquela imagem. E que aquelas palavras que estão saindo da boca do Atreus é ele amaldiçoando, o Atreus olhando para o céu e chorando. No Call of the Wilds, que é um material que antecede o game também, que foi um joguinho para o Facebook, onde a gente liberava uma historinha sobre o Atreus e artes conceituais. Lá é dito que essas palavras que o Atreus fala quando alguém morre, porque no joguinho ele encontrou um cervo, um animal morto, é chamado de Rito Nórdico da Morte. E quem ensinou para ele foi a feia, sua mãe. E no Call of the Wilds, o Atreus conforta esse animal, para ele ter uma passagem tranquila do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então essas palavras definidas pelo Atreus são runas, são poderes. Então dá para a gente teorizar que após a morte do Kratos, o Atreus chorando lá, amaldiçoando, pode ser que o Sindri apareça e conte para o Atreus sobre como ele conseguiu trazer o Brock à vida. O rio que o Sindri levou o Brock para devolver a vida para ele provavelmente foi no reino dos elfos brancos. Porque durante a história é dito que o Sindri viu um elfo branco entre as árvores, assistindo eles. Nessa história do Sindri e do Brock, o Sindri correu com o Brock porque quando o Brock morreu, a alma dele, a alma de todos na verdade, passam por esse rio. Nessa história do Sindri e do Brock, das páginas perdidas da mitologia nórdica, é dito que o Sindri, quando o Brock morreu, ele correu para o rio porque lá é onde passam todas as almas. E se ele chegasse a tempo, ele conseguiria trazer a alma do Brock de volta para o corpo. Vocês até me questionaram no vídeo lá do Mjolnir, mas Lucas, o Sindri disse que o Brock é azul porque ele usou muito material de forja e tal. Pois é, pois é, ele mentiu porque o Brock não sabe do que aconteceu. O Brock ficou inconsciente por duas semanas e quando ele acordou, ele acordou azul e o Sindri não contou a verdade para ele. Então pode ser, pode ser que isso tenha, esse ritual do Sindri pode ter uma consequência a mais, além da pessoa ficar azul. Então essa história do Brock, do Sindri e do rio das almas e esse ritual de ressurreição não foi contado à toa para nós. Bom, agora sim pessoal, a gente vem teorizando de que o Kratos pode morrer, o que seria de um God of War sem o Kratos? O Atreus vai substituir o Kratos? Fato é que a gente não está pensando em algo importantíssimo. Eu acredito que o Kratos seja imortal por conta das maldições dele. Então o Kratos vai morrer, vai para o inferno de determinada mitologia, vai voltar, vai matar os deuses, vai mudar o seu próprio destino. Só que ele não é capaz de morrer em definitivo. Um quadro novo que eu estou querendo trazer para o canal é sobre os personagens icônicos do mundo dos videogames, que eu quero trazer sobre o Joel do The Last of Us, sobre o próprio Kratos e sobre o Atreus também. Eu quero adiantar um pouco o que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Eu acredito que a gente está assistindo a criação de um guerreiro perfeito novamente, que é o Atreus. Assim como a gente assistiu na mitologia grega e que o próprio Ares disse que queria criar esse guerreiro perfeito, e o Kratos falou, você conseguiu, a gente está assistindo a criação do guerreiro perfeito da mitologia nórdica, que é o Locke, o Atreus. Porque ele foi treinado pela Laufey e ele está sendo treinado desde pequeno, desde criança, pelo guerreiro perfeito, que é o Kratos. E a gente viu que o Atreus tem o Rage também, já desde criança ele não consegue controlar, e ele tem aquela parada maldosa dos deuses também. A gente pôde ver aquela mudança de personalidade dele no jogo. Então eu acredito que nessa nossa teoria final da morte e da ressurreição do Kratos, ele pode morrer sim, para ele ter o acesso a Valhalla, ele vai retornar como sempre, porque ele é capaz de morrer e ir para o inferno, só que ele não é capaz de morrer em definitivo por conta da sua maldição, só que o mesmo não vale para o Atreus. Eu acredito que a morte chocante do jogo e triste vai ser a morte do Atreus. Porque o Atreus não é imortal, ele não é capaz de mudar o seu próprio destino, e na profecia dos próprios gigantes é dito que eles vão acabar, vai ser o fim da raça deles no Ragnarok. E o que o Atreus é? Gigante. Pessoal, é isso que eu acho de acordo com esse fato do jogo, de um personagem que já voltou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Depois de morrer, eu logo liguei com o fato do Kratos morrer, do painel final em Otunheim, e sinceramente o que mais me tocou nessa teoria mesmo foi essa reflexão sobre o Atreus e sobre o destino do Loki, que é morrer no Ragnarok. O que eu fico pensando que seria muito injusto com o personagem também, né? Era o Kratos, perder mais um filho, tudo bem que não seria pelas suas mãos, mas seria triste, né? Ele já perdeu uma esposa, uma filha, perdeu outra esposa que a Laufey, e perdeu o Atreus. Seria injusto com ele, será? Como personagem? Há um outro detalhe é que durante a luz que a gente viu, que a gente quase encontrou a Laufey, que a gente viu toda a jornada do jogo, a gente viu Yotunhai, inclusive, que é o final do game, pelo fato dessa luz ser a passagem para o outro mundo, e o Corey ter dito que no próximo jogo ele quer contar a história de Kratos e Laufey, é possível que ele morra e que ele encontre com ela no outro mundo. Bom pessoal, mas por enquanto é isso, o que vocês acharam da morte do Brock, do Rio das Almas, de possivelmente o Kratos ser revivido nesse Rio, e sobre a nossa teoria final da morte e ressurreição do Kratos, eu espero vocês nos comentários, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.